Caros irmãos e irmãs, que a paz do Divino Mestre esteja presente em nossos corações. Me disseram que eu tenho que ficar só nesse espaçozinho aqui, não posso sair desse pequeno espaço. Então as pessoas que estão aqui na frente não irão me ver, baixinho, pequeninho, fica atrás do computador. Mas é com muita alegria que aqui estamos em nome da Associação Médico Espírita. Agora, trazer um pouco mais deste assunto que interessa a todos nós, porque ele está diretamente ligado à nossa própria existência física e espiritual. Conhecendo este complexo energético que nos mantém a vida, nós podemos contribuir para que nossa vida encarnada seja melhor e, em consequência disso, também a vida desencarnada, quando partirmos para o plano espiritual, também nos seja melhor do que aquela que nós deixamos. Todos nós sabemos que a energia move o mundo, ou seja, nós precisamos de energia. A nossa vida depende dela. Por isso é preciso que nós saibamos buscá-la. E para compreender, nós temos dois tipos de energia. A energia física e a energia extrafísica. A energia física nós a conhecemos bem. É aquela que nós aurimos dos alimentos sólidos que ingerimos, do ar que respiramos e da água e dos eletrodos que nós também ingerimos. Então, nós extraímos a energia física dos sólidos, líquidos e gasosos. O sólido, o líquido e o gasoso. Estas energias nós conhecemos bem, porque todo dia nós as ingerimos. Todo dia nós as extraímos daquilo que comemos. Todo dia. E a energia extrafísica, de dois tipos, nós podemos classificar. A energia vital e as energias espirituais. Esta classificação é apenas didática, porque todas elas estão juntas. Não temos jeito de dizer quando termina uma energia física e quando começa uma extrafísica. Não há processo que nos permita dizer isso. Mas, didaticamente, nós podemos assim dividir. Ora, a energia física que nós falamos, sólidos, líquidos e gasosos, são os carboidratos, tudo aquilo que comemos. Durante o almoço, no café da manhã, no jantar, enfim, a toda hora. Nós estamos mastigando. Nós estamos, nossa vida sempre é uma comemoração constante. Não é isso? Comemoração. Nós ficamos sempre comendo o dia inteiro. Quando nós não comemos sólido, nós estamos comendo gás. Porque quando eu respiro, eu estou ingerindo gás, o oxigênio, e jogando fora o gás carbônico. O oxigênio e o gás carbônico são dois gases importantes para nós. O oxigênio vai nos auxiliar na transformação dos alimentos em energia, no processo metabólico e intracelular, onde o carboidrato, o açúcar, as gorduras, os lipídios, as proteínas, os aminoácidos, as vitaminas, tudo são incorporados, alguns para fazer os componentes, as estruturas sólidas do nosso corpo, as células, os músculos, os ossos, tudo mais, a pele, o cabelo, a unha e tudo mais, as pastas sólidas, que são os chamados alimentos plásticos e os alimentos energéticos, principalmente a glicose, que vai transformar em energia química. Água eletródea, nós não podemos ver se ela... Olha, nós podemos ficar sem comer, sem comer, até 40 dias. Sem comer comida sólida. 40 dias é possível, com muita dificuldade. Nós podemos ficar sem beber água, sem beber água, três dias. Nós podemos ficar sem respirar, quatro minutos. Passou dos quatro, a gente morre. Ou sem beber água. Passou dos quatro dias, estamos morrendo. Alimentação sólida, 40 dias, é o máximo que já se conseguiu. A gente também vai morrendo. Essas são as que nós conhecemos. As energias extrafísicas são aquelas que sutilmente estão incorporadas às energias químicas. Quando nós encarnamos, quando nós encarnamos, ao reencarnar, nós já trazemos essas energias incorporadas em nosso espírito, energias essas que nós conquistamos em outras vidas. Aquilo que conquistamos está guardado em nós, e nós trazemos para essa vida. São as chamadas energias já conquistadas, que dependem da evolução de cada um. Então, eu venho com um determinado tipo de energia, outra pessoa com um determinado tipo de energia, enfim, aquelas que já estão fixadas em nós. Então, aqui colocamos um gráfico entre os eixos vertical. Aqui esse ponto é o nascimento, e aqui a morte. Ao nascer, nós chegamos aqui com essa quantidade de energia, o quanto energético. Isso que é aquilo que já conquistamos, já viemos com ele. Aqui encarnamos para modificar o nosso padrão vibratório. Chegamos com um padrão vibratório X, e devemos, em nosso projeto de trabalho encarnatório, elevar isso para X mais Y. É essa conquista que nós precisamos de fazer. Essa conquista é o trabalho da atual encarnação. Aí está ela. Essa que nós vamos, porque nós colocamos ela, parece uma cobrinha, subindo e desce, porque durante a nossa vida nós não estamos em uma reta energética. Estamos em alguns momentos lá em cima, no padrão mais alto. Nós estamos tranquilos, de bem com a vida, ou então em alguns momentos nós estamos aqui embaixo, lá no ponto onde nós chegamos. Na fase, ou seja, nós estamos aí em depressão, nós estamos aí numa fase menor. Então nós ficamos oscilando entre o baixo e o alto, baixo e o alto, até que desencarnamos. a esperança é ao desencarnar, nós ficamos no alto. Ou seja, conquistamos a posição energética que viemos buscar. Pelo trabalho que vamos desenvolvendo, pela atividade que vamos desenvolvendo. Desencarnamos, ou seja, a esperança é essa, no ponto máximo da conquista encarnatória. Poucos conseguem isso, né? André Luiz nos fala que a grande parte de nós todos encarnados vamos chegar do outro lado como suicidas indiretos. Suicidas quer dizer nós vamos ficando ou por aqui mesmo, ou nesse nível, ou nesse, raramente chegamos aqui em cima. Os completistas. Grande parte somos os incompletistas. Mas é todo um trabalho. se não dá para fazer tudo agora, vamos fazer na próxima. O importante é nunca desistir. Sempre trabalhando. Ora, essas energias todas que nós vamos trabalhar aqui, elas precisam encontrar uma maneira energética de ter o espírito ligado na matéria de maneira firme. É a energia vital. A energia vital é o substrato energético que o espírito utiliza para o trabalho de conquista espiritual. Essa energia vital nós precisamos dela. Dioturnamente. A cada minuto, a cada segundo. É um trabalho bem grande para manter essa energia estabilizada para que nós possamos encontrar esta energia aqui. Podemos dizer então que as energias que nós espirituais ou extrafísicas são os dois tipos. Aquelas mantenedoras que é a energia vital. E aquelas moduladoras que vai modulando a nossa própria condição espiritual. o interessante é que a energia vital para cada um de nós tem um determinado ou determinada característica própria em frequência em potência individual porque cada um está num estágio evolutivo diferente. A minha energia vital tem uma frequência diferente do meu vizinho daquela pessoa que está junto de mim. São diferentes. Cada um de nós somos identificados por essas energias. A frequência energética o padrão vibratório de cada um. Nós chegamos com ele. Para conquistar as espirituais precisamos desta aqui. Então vejamos como isso pode ser. A energia vital vamos começar com ela. A energia vital ela está presente em nosso ser porém nós podemos buscá-la em qualquer parte porque ela está sendo gasta pelo nosso corpo. A energia vital ela é gasta constantemente. Então também constantemente precisa de ser reposta precisa de repor aquilo que gastamos do mesmo jeito que nós alimentamos de manhã precisamos de alimentar de tarde para repor aquilo que gastou durante o dia. A energia vital é assim também. Ela é diferente da energia física no seu quântum vibratório mas não temos jeito de dizer onde que começa a vital e termina a química. Não há jeito de dizer isso porque não temos instrumentação para isso ainda. Então nós podemos buscar a energia vital em várias fontes várias fontes essas fontes todas dela nós podemos extrair energia mas veja para nós juntarmos ou buscarmos a energia para ela fazer bem a nós ela precisa estar com as condições próprias do meu padrão vibratório senão ela não se acopla senão não conta de absorvê-la eu preciso ter um mecanismo que pega a energia vital onde ela estiver e a adapte a minha condição vibratória tenho que ter essa condição essa condição ela é chamada centro de força nossos centros de forças além da função específica que cada um tem tem essa função básica e firme dar condições de nós pegarmos a energia onde ela estiver e transformá-la a minha condição de absorção então o centro de força tem esse papel transformativo imagine vamos um exemplo caseiro comum se você compra um instrumento que tem a voltagem para 110 e liga ele na voltagem 220 ele vai queimar ele vai estourar ou se for o contrário o que é 220 você ligar em 110 ele também não vai funcionar a mesma coisa somos nós a energia digamos que eu pego a energia do fluido cósmico que tem uma frequência e uma potência que eu não consigo absorvê-la eu preciso transformar lá a minha condição é isso que faz além das funções específicas os centros de forças esses que nós conhecemos os sete centros de forças que nós conhecemos diretamente mas que não são somente sete são muito mais do que sete desses os dois mais importantes para esse trabalho absortivo de força vital é o centro gástrico e o centro esplênico é o gástrico e o esplênico esse aqui o genésico absorve sim absorve mas não é tanto quanto esses dois o cardíaco também faz ou seja todos eles fazem absorção mas intensamente são estes dois então observe que o fluido cósmico universal é um grande doador a nossa disposição a vontade esses todos aí e aqui está a energia vital dos humanos ela é mais fácil de todas porque ela já está aclimatada a condição humana vamos dar exemplo você está cheio de vida cheio de fluido vital bem forte chega um seu amigo ou amiga que está lá em baixo astral está lá tudo está errado minha vida está um problema e vai descarregando todas as lamúrias em você você entra no encontro dessa pessoa bem forte tranquilo e sai de lá não é isso? acredito que muitos de vocês já tiveram essa experiência não é só pessoalmente até por telefone a gente atende o telefone e a pessoa do lado vai começar a chamar aclama 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 quando a gente deixa o telefone de lado parece que a gente gastou toda a força justamente a outra pessoa absorveu a sua energia vital porque é mais fácil o centro de força dela às vezes não estão funcionando adequadamente enquanto nós que doamos que temos abundância é claro vai sugar porque é mais fácil porque ela já está adaptada à condição humana mas nós podemos fazer isso de qualquer lugar aqui no final nós vamos mostrar daqui a pouquinho como fazer essa absorção todos nós a qualquer momento a qualquer instante muito bem a energia vital ela está localizada nos nossos corpos de expressão do espírito que no ser humano é para a doutrina espírita nós temos o duplo etérico perispírito corpo mental entre o espírito e o corpo físico o André Luiz diz que nós temos esses três corpos duplo etérico perispírito e corpo mental os orientalistas afirmam que nós temos sete corpos enfim os vários corpos de expressão do espírito que estão entre o corpo físico e o espírito lá nós temos um chamado duplo etérico é esse que está bem jungido ao corpo físico é lá que está armazenada a energia vital é lá que ela fica armazenada absorvemos lá e ela fica armazenada ali e se distribuindo para o corpo todo do mesmo jeito que a circulação do sangue distribui energia para o corpo inteiro assim também as energias a energia vital faz a circulação através dos chamados nadis a função do fluido vital assim o duplo etérico esse corpo que logo está jungido ao corpo físico quando nós desencarnamos esse duplo etérico fica no corpo morre com o corpo então do pé etérico morre com o corpo físico ele fica ali e os espíritos os chamados engenheiros da desencarnação se nós tivermos tivermos o amparo deles eles retiram o restante de energia vital e espalha essa energia no ambiente ou seja para ela não ficar sendo pasto dos espíritos inferiores simplesmente faz isso agora se nós não tivermos esse merecimento coitadinho de nós mas temos que nos aver e brigar seriamente contra os espíritos negativos os vampiros vampiros não são sugadores de sangue não sugadores de energia muito bem o fluido vital para que ele serve fixar o perispírito no corpo físico é a cola que prende o perispírito no corpo físico está ali quando essa cola descola a gente vai morrer ela realmente volta para o plano espiritual organizar o funcionamento de todas as nossas células todas as células do corpo são precedidas organizadas a sua função pelo fluido vital é claro que o fluido vital ele é apenas a força que faz a célula funcionar o programa de funcionamento está lá no espírito mas o fluido vital é ele que faz a célula funcionar se não tiver fluido vital a célula pode transformar glicose a energia que não vai adiantar nada claro que se funcionar as células vai fazer funcionar os tecidos os órgãos e todo o organismo portanto fluido vital faz o corpo funcionar é manter o corpo físico saudável esta é a parte importantíssima o fluido vital é que mantém o nosso corpo sadio sadio quando o corpo está doente é porque o fluido vital não deu conta de mantê-lo sadio mas ela faz tudo que for possível para fazê-lo funcionar adequadamente a saúde é dada pela força vital por isso que nós precisamos dela demais e por último regeneração funcional e anatômica isso que é importante nós vamos mostrar um gráfico aqui então ela tem uma função primordial de se uma célula ou qualquer parte do corpo não funcionar bem ela vai trabalhar para fazê-lo recuperar a sua função não só a função mas também a anatomia você faz um corte no braço daqui a um tempo o braço se cura recupera a pele os tecidos tudo se regenera graças a força vital muito bem então vamos ver o exemplo você é uma pessoa saudável corpo está saudável de repente um agravo qualquer seja interno ou externo agravo é qualquer coisa que atrapalha o nosso corpo qualquer coisa que atrapalha o nosso corpo é um agravo interno ou externo externo por exemplo uma pancada interno por exemplo um pensamento negativo que é grande fornecedor de disfunção orgânica então tudo isso se o agravo chega vai tirar o seu corpo da normalidade ele vai desviar da normalidade já não está mais normal ora isto ativa a energia vital para ela recuperar a saúde isso acontece a todo instante sem que nós percebamos veja estamos recebendo pela respiração pela alimentação ou na própria pele impacto de bactérias a todo instante no entanto boa parte delas não vão fazer efeito em nós porque nossa energia vital recebeu aquele agravo trabalhou de modo que vai impedir aquela bactéria de fazer mal a nós o processo que ela utiliza são inúmeros mas o fato é que ela não vai deixar a bactéria nos atacar e a gente nem fica sabendo nem ficamos sabendo que alguma coisa nos atacou nos prejudicou porque ela recuperou a função e se houver um agravo mais intenso e a força vital não dá conta de trazer isso para o normal aí vai aparecer a doença a doença portanto é o sinal de que a força vital não está dando conta de corrigir os nossos desvios e nós somos mestres em desviar-nos da normalidade a todo instante tudo que nós comemos em excesso comemos venenos aí de todo jeito aí nas alimentações o pensamento nosso derruba as células do corpo inteiro só uma explosão de raiva que você faz você mata neurônios mata a célula do estômago enfim nós estamos a todo instante fazendo essas estripulias para o nosso corpo quando a energia vital não dá conta de recuperar aparece a doença com seus sinais e sintomas aí nós precisamos de buscar socorro aí vem o socorro das medicinas eu falei medicina no plural medicinas que que é medicina todo o processo de nos tornar saudáveis todos os processos seja por um processo ou outro alguém gosta mais da alopatia outro da homeopatia ou da acupuntura outro do chazinho da vovó outra enfim todo o processo que traz o corpo a normalidade é uma medicina a arte de curar a definição correta de medicina significa a arte de curar vários processos aí então a intervenção externa das medicinas é que vai ajudar o corpo a se corrigir a medicina ou as medicinas apenas neutraliza o agressor e a neutralizando o agressor aí a DG Vidal toma conta para recuperar a forma e a função em alguns momentos a forma fica tão danificada que ela não dá conta de corrigir então nós precisamos do cirurgião é um páscoo para acabar de corrigir mas enfim o problema é que as medicinas vão nos ajudar isto vai ficar muito mais rápido se nisso introduzirmos a fé a nossa fé quer dizer a nossa confiança que os nossos mentores estão nos ajudando e estão mesmo esta confiança esta fé vai multiplicar intensamente a energia vital e até fazer milagres os chamados milagres entre aspas corrigir os nossos problemas de saúde isso pode acontecer sim então imagine nós auxiliarmos juntarmos a medicina com a fé coisa fantástica para nós é isso que nós estamos aí estudando a associação médico espírita faz isso está estudando ela vai fazer inclusive um seminário agora no final do mês todos estão convidados portanto esse é o trabalho da força vital da energia vital nós falamos aqui a pouco que os dois grandes centros de forças que são especializados mais na captação da força vital é o centro gás e o energético e o espérico muito bem mas os nossos centros de força são muito sutis ele tem uma estrutura aqui ó isso aqui é um centro de força ficou nós colocamos em grandão para a gente perceber bem o que ele faz aqui na sua parte anterior parece um funil o centro de força parece um funil na sua parte anterior tem uma uma membrana que é chamada tela búdica ela faz uma proteção a esse centro mas nossos pensamentos sentimentos principalmente negativos costumam obstruir essa tela e aí a gente fica em dificuldade de buscar energia vital todos nós passamos por isso sentimento e pensamento negativo são tremendamente nocivos para isso para impedir o centro vital de funcionar adequadamente então se ele estiver bem limpinho nós vamos absorver facilmente o fluido vital mas se ele não estiver é bem ou se ele estiver obstruído pelos nossos sentimentos negativos e aí tanto o gasto quanto o esplênico fica em dificuldade aí a gente tem que correr atrás das pessoas que tem esses são chamados os vampiros energéticos da sociedade pessoas que estão nessa situação que vão buscar onde estiver chega perto de você suba o seu perto do outro chegou dele ou então se ele tiver um esclarecimento melhor ele vai lá para o centro espírita vai lá para o centro espírita tomar um passe mas se ele tiver um pouquinho mais de esclarecimento ele nem vai precisar de ir lá no centro espírita basta executar algum dos processos que aqui nós colocamos que está presente aí em toda atividade de um centro espírita ali esses são os elementos a maneira como você faz para absorver energia vital trabalho saudável no plano físico e no plano espiritual trabalho saudável trabalho saudável é aquele que faz bem às pessoas faz bem às pessoas e claro vai fazer bem a si mesmo mas precisa primeiro fazer bem a você você está em um trabalho que não gosta do trabalho de jeito nenhum é um suplício ir para o trabalho todo dia aquele trabalho está lhe prejudicando sim então a gente precisa amar o que faz gostar do que faz então é um trabalho importante no plano físico e no plano espiritual nós não sabemos qual que é né enviar os nossos bons sentimentos repouso adequado o corpo precisa de de repousar o centro de forças também precisa de repouso trabalha e repousa trabalha e repousa não pode ser aquele workbook não ou seja trabalha a minha vida é trabalho dia inteiro e a noite inteira trabalhando não vai dar conta o corpo não vai dar conta de jeito nenhum higiene física mental e espiritual higiene física mental e espiritual as três disciplinas que Emmanuel falou para o Chico disciplina 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 física disciplina mental disciplina espiritual disciplina física nós sabemos o que é disciplinar realmente nosso organismo a nossas situações ambientais mental eu gosto de assistir aquele filme mais violeta e depois vai dormir olha lá você vai levar para a cama aquilo que você viu no filme ah tem tranquilo os lixos mentais da televisão os lixos mentais nós vamos levar e aquilo vai ficar circulando em seu organismo espiritual claro que não vai lhe fazer bem ah mas então eu não posso assistir os meus filmes as minhas novelas e tudo mais os meus BBBs da vida aí não posso fazer isso não é proibido não é proibido não todos nós temos livre habito fazemos o que quisermos mas ao desligar a televisão desligue também aquilo que viu joga o lixo no lixo como é que nós fazemos isso uma boa inspiração e uma prece oh mas é o melhor remédio uma boa inspiração e uma prece pronto estou pronto para dormir joguei o lixo no lixo não tem problema boa alimentação essa é um pouco difícil hoje não é fácil não porque a gente vai no supermercado e a gente compra tanto produto químico mas paciência já falei o seguinte que se se tivesse uma pessoa que lá mais ou menos na idade média fosse congelado e descongelado agora a primeira refeição que ele teria ele morria morria mesmo tanto veneno que nós temos hoje para o corpo e nosso corpo vai se adaptando isso vai se adaptando gradualmente boa alimentação oração a melhor oração qualquer é o amor cadê a cantora aí a melhor oração é o amor não é isso ali não é assim então a melhor oração é sentir amor as pessoas sentir amor pela vida orai sem cessar já dizia Paulo lá no epístolo de lação do censo orai sem cessar em tudo dá graças orai sem cessar não significa ficar o dia inteiro rezando um pai nosso uma maria não é rezar o dia inteiro não é fazer o bem o dia inteiro fazer o bem o dia inteiro é sentir o bem sentir amor as pessoas não pensar mal dos outros já é fazer um bem estudo meditação boa convivência troca de afeto gostoso trocar afeto com as pessoas eu estou trocando energia vital com elas boa energia e bons sentimentos se você faz tudo isso com certeza absoluta você está repleto de energia vital seu organismo vai funcionar bem tranquilo muito bem das espirituais esta é uma das importantes porém as moduladoras que são as energias que modificam o nosso campo vibratório essas energias são chamadas energias positivas e energias negativas o que é uma energia positiva? é aquela que nos faz progredir energeticamente energia negativa aquela que nos faz estacionar ou regredir energeticamente ou seja o que me faz bem é energia positiva o que me faz mal é energia negativa isso é próprio de cada um a energia positiva a energia negativa para um é positiva para outro isso é natural depende do estágio evolutivo a energia que é negativa para um é positiva para outro por exemplo uma pessoa que não gosta de comer carne ou seja não dá conta é vegetariano então ela sente bem mas outro se não comer carne ele morre ou seja não dá conta de ver se a carne o comendo é vegetal para ele é um horror então para ele a comida vegetariana é energia negativa mas a carne para ele é energia positiva então a energia positiva e negativa tudo depende de cada um de nós mas podemos dizer que as energias positivas são aqui um exemplo amor caridade paz alegria abnegação perdão felicidade sorriso bondade enfim as chamadas virtudes cristãs as boas energias as negativas ao contrário a raiva ódio rancor inveja ciúme são as chamadas negativas mas tem gente que gosta de viver na raiva né tem a gente que gosta de viver no ciúme na inveja e sente bem com aquilo enfim essas energias é que fazem nosso padrão vibratório fazer cada vez mais elevado ficar na parte superior da nossa encarnação e quando aqui desencarnarmos nós vamos realmente desencarnar com um padrão maior e elas as energias moduladoras essas energias também vai fazendo nossa energia vital subindo vai subindo vai subindo pois é próprio que as energias se ajuntam para que possam realmente trabalhar o nosso campo vibratório como um todo cada um de nós tem um jeito específico de fazer isso de tal maneira que quando aqui chegamos estamos nesse ponto a esperança é que quando desencarnarmos estaremos nesse ponto aqui ó claro que em qualquer espaço aqui é o que nós vamos conquistando todas as energias tanto as moduladoras quanto a energia vital vão contribuir para isso porém a energia vital é o substrato energético a moduladora é a mais importante porque ela que nos vai transformar de pecadora anjo nossa energia moduladora as energias espirituais moduladoras é que vão nos transformar em pessoas ruins em pessoas boas em uma situação dolorosa em uma situação bondosa enfim que vai nos fazer crescer e para cada vez crescendo mais nós vamos chegar um dia a ser espíritos bons de verdade ora todas as nossas forças todas elas nós vimos que eu posso realmente buscar a energia vital onde eu estiver basta exercitar aquilo que ali foi listado se eu realmente estou necessitando de uma boa energia eu vou fazer uma prece uma meditação leve rápida uns dois minutos no máximo eu já estou repleto de novo para o trabalho de outurno eu posso fazer isso em qualquer lugar no meu trabalho na rua ou lá na boate alguém que gosta de ir para a boate também lá dentro é boate lá lá me concentro lá nos dois minutinhos dou uma boa respirada e faço uma elevação mental e já estou lá buscando nossa energia vital quando eu estou dando o passe acabo de dar o passe e eu falo para meus colegas agora me dá um passe que eu acabei de descarregar a energia vital aqui de maneira alguma isso acontece quando estamos a serviço do bem nós estamos sendo primeiramente energizados antes de transferir essa energia para a pessoa que está à nossa frente portanto é preciso a gente abrir a mente simplesmente isso abra a mente confiando naqueles que estão nos auxiliando confiança e fé eu sei que eu estou estendendo a mão ao terminar aquilo os nossos mentores estão repondo aquela energia que eu doei tranquilamente mas é preciso que nós tenhamos consciência e fé a fé é aquela situação em que nós abrimos a mente para a entrada dos energias superiores isso é fundamental para nós portanto se tudo fizermos direitinho eu vou chegar aqui nesse ponto com essa conquista vou chegar lá no plano espiritual recebido com pompas e circunstâncias uma banda está lá me esperando porque um completista chegou conseguiu chegar ao final da vida executando todo o projeto encarnatório o projeto encarnatório nosso é feito lá no plano espiritual antes de virmos para cá justamente para fazer isto essa elevação nosso plano nosso programa nossa energia nosso padrão vibratório em potência e em frequência enfim qualquer que seja as propriedades que ela tenha é nosso trabalho não é do meu mentor não é de Jesus não é de Deus não é do meu santo de devoção não é meu trabalho agora eles estão nos auxiliando sempre e para que eles possam nos auxiliar é possível primeiramente abrirmos a mente três instrumentos que manipulamos para isso sentimento pensamento e vontade olha aí isso nós podemos fazer né pensamento sentimento e vontade com isso com certeza absoluta já até extrapolei a hora mas com certeza absoluta nós vamos chegar ao final de nossa existência com o plano completado sentimento eu gero energia o meu sentir é gerador de energia sentimento de amor estou gerando energia do amor sentimento ciúme estou gerando energia do ciúme sentimento de paz estou gerando energia da paz sentimento de ódio estou gerando energia do ódio e essa energia para onde ela vai vai circular no meu corpo a aura é nossa mostra a qualidade energética que estamos gerando a aura é formada pela energia do corpo físico a energia do pé périco quer dizer a energia vital né do centro de força do corpo espiritual que opera espírito do corpo mental e do próprio espírito todas as energias se somam formando o nosso halo energético aqueles médiums que tem essa capacidade de ver elas vão ver esse halo mas os espíritos todos veem e analisando esse halo energético de nosso corpo eles estão sabendo a qualidade de vida que estamos tendo a energia que estamos gerando se é a energia do ódio do rancor da paz do amor o sentimento e o sentimento nós podemos controlar ou não pode pode porque nós temos a vontade livre arbítrio vontade a vontade me permite sair de uma situação em que geraríamos o ódio para uma situação em que vamos gerar paz e harmonia sim é vontade e o pensamento ah o pensamento ele é o materializador do sentimento em nossa vida e o projetor daquilo que sentimos então pensamento ele tem duas soluções primordiais projetar para o ambiente e para o alvo que estamos pensando a nossa energia e aglutinar o nosso sentimento a energia que nós geramos em nossa vida então a qualidade de vida nossa dependem de nós próprios aí no seu espírito de vez em quando chega alguém chega lá olha eu vim aqui para vocês dar um jeito da minha vida porque está uma desgraça nada dá certo está tudo errado tudo que eu faço está errado bom nós não podemos ajudar você que pode ou seja se está errado então eu tenho que mudar o tônus mental mudar o sentimento porque a qualidade de vida espiritual depende daquilo que sentimos por isso a água que nós vimos está girando em nosso corpo reflete para o mundo espiritual não precisa ser espírito superior para ver basta estar desencarnado por quê porque lá aqui enquanto estamos encarnados nós temos um bloqueio pelo corpo físico ele é um escafandro um bloqueio mas tirou esse escafandro nós ficamos com facilidade de ver aquilo que as pessoas estão sentindo e com certeza se nós tivéssemos essa capacidade de ver e olhássemos no espelho provavelmente muitos de nós iríamos ficar assustados com a aura que nós estaríamos vendo então vamos trabalhar a nosso próprio bem modificando o que sentimos e pensamos utilizando nossa vontade porque agora sabem que você é dono de sua vida faça dela o que quiser mas a responsabilidade é sua de fazê-la ficar bem ou ruim e as pessoas que estão à nossa volta são extraordinários doadores de força vital principalmente aquelas que nós amamos mas eu não posso ficar sugando sempre eu preciso também doar eu preciso de doar para isso que existe a troca de afetos um dos grandes doadores de energia vital troca de afeto amor às pessoas bom acredito que nós podemos parar por aqui muito obrigado 10% 10% doadores abençoo